com o Mauri, então necessitamos algo distinto por detrás, são os dois motivos principais por que entrou o Dorado. Eu disse, os dias que estivemos aqui, havíamos feito seis gols e havíamos feito quatro. Que há dias que não te entram, e que geras as mesmas chances ou mais, as mesmas chances ou mais, e não entras. E neste tipo de partidos é fundamental fazer o primeiro, fundamental, porque senão não se termina de abrir. E sabíamos que se nos iban a encerrar, que não íbamos a ter espacios, que ia ser muito, muito difícil. Inexplicávelmente, porque com o passo do jogo, Olwe estava a um gol de clasificar. E não vim nunca buscar, não quis saber nada. Ele vim a ter o alco em cero, sem importar muito a clasificação, por o que vejo, e com tão poucos espacios é muito difícil. Aún assim, com poucos espacios, tivemos muitas chances. Há dias que lhe damos no ângulo correto e vai ao lugar onde não chega o golero, e há outros dias que lhe damos dois centímetros mais arriba e não te entra a bola. E hoje foi um desses dias em que tivemos... Creo que foram 21, 22 finalizações, e não entrou nenhuma. Pergunta de Marinho Saldanha, do UoSport. Ramírez, passada a fase de grupo da Libertadores, gostaria de perguntar em quais aspectos você percebe evolução maior no Inter e quais você acredita que ainda precisam melhorar? A verdade, melhorar já são detalhes, são detalhes muito concretos. A evolução foi muito grande. E nesses dois jogos, o controle foi total. De fato, muito mais, muito mais que os partidos nos que goleamos. Nesses partidos, ainda não estávamos no funcionamento, apesar de que fomos capazes de aproveitar os espaços e de que nos entrara o gol esses dias. Mas acho que esses dois partidos me dão uma clara señal do entendimento e de que estamos sendo fieles a o que estamos treinando, a o que queremos ser. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.